O projeto Smirnoff Nightlife Exchange vai provocar um impacto jamais visto na vida noturna mundial. As pessoas irão sentir no seu próprio país o gostinho de como é uma festa em outro lugar do planeta. Experts sobre vida noturna foram escolhidos em 14 países. São pessoas que conhecem melhor do que ninguém a vida noturna de seu país. A missão de cada um deles será buscar e selecionar o melhor da noite local de cada país e compartilhar todas essas ideias com o curador dos outros países. Ao mesmo tempo, eles irão receber ideias e sugestões desses curadores e cada um deles terá a responsabilidade de planejar e fazer uma festa incrível, baseada na cultura e vida noturna do país escolhido. O resultado? No dia 22 de outubro, os países que irão se juntar serão anunciados e eles trocam as noites. E prepare-se, a festa acontece dia 27 de novembro. Aprecie com moderação.